Fala galerinha do canal JefãoTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo venho trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. O seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal JefãoTV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 com o autoconho de vocês. E agora sem enrolar só vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, sexta rodada. Lembrando galera, a atualização é após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo, dia 14 de maio de 2023. A situação com 15 pontos ainda vai jogar, o Atlético tem o Coritiba, é a Atletiba e a América e o Cruzeiro Clássico Mineiro. Então o Botafogo tem 15, ainda joga, o Palmeiras foi a 14 com empate ontem, o Fluminense ganhou na rodada ontem por 2 a 0 do Cuiabá e foi a 13. O Atlético Mineiro foi a 10 com a vitória sobre o Inter, o Santos ganhou do Vasco, foi para o quinto lugar com 10 pontos. Fortaleza também com o empate de hoje, vai a 10 pontos, empatou 0 a 0 com o Grêmio lá em Porto Alegre. O Flamengo tem 9 pontos, deu um salto na tabela com duas vitórias seguidas, ganhou do Bahia ontem por 3 a 2. O Atlético Paranense tem 9, mas ainda joga, Cruzeiro tem 9, pega o América daqui a pouquinho, São Paulo foi a 9 pontos, o Grêmio tem 8, empatou a pouco com o Fortaleza. Internacional 7, perdeu para o Atlético, Bragantino empatou com o Palmeiras 7, Bahia tem 6, perdeu do Flamengo, Vasco perdeu 6, Corinthians com 5 pontos, é o primeiro time além da zona do rebaixamento. Que tem o Cuiabá com 4, o Goiás que ainda joga em casa contra o Botafogo, o caso de vitória vai a 6, empurraria o Corinthians para a zona do rebaixamento. O Coritiba tem 2 pontos, tem o Clássico contra o Atlético daqui a pouco e o América 1 pontinho, tem o Clássico contra o Cruzeiro já já lá no estádio Independência em Belo Horizonte. Mais de 41 mil pessoas de novo lotando. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí se eu tinha que estar fazendo uma boa campanha nessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí